Música Meu nome é Luciano Furlan, trabalho capa carregadeira 972. Meu trabalho é abastecimento de caixa e trabalhar no terreiro. É montoar terreiro, é carregar, carregar caminhão, é tudo que a serviço faz com ela. Eu estou trabalhando com ela há um ano, o que eu gosto dela é a parte de conforto, espaço e carregamento e na parte de montoar. Música Na gabina eu gosto de tudo, tem o som, o ar-condicionado, o conforto e o espaço. Ela é uma máquina fácil de operação e muito confortável. Música O serviço que eu mais gosto é encher caixa, que eu sempre fiz isso, e montoar e carregamento. A máquina na parte de montoar tem um desempenho muito rápido e ágil. A gente não cansa, pode trabalhar o dia inteiro que não fica, tipo assim, ah, estou cansado, estou estressado, dor na costa. A empresa está crescendo, as coisas vão aumentando, né? Você tem que fazer um serviço mais rápido, um jogo mais rápido. Às vezes você pega essas caixas aí, elas estão baixas, você tem que ter um equipamento e montar e trabalhar, render o serviço, né? Essa máquina, ela tem a concha maior, então ela tem o rendimento maior que as outras. Música 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 Música